Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde aqui em Bonito aqui e a gente veio fazer uma visita aqui ao Seu Peralta aqui conhecer a pousada aqui e camp do Seu Peralta e trazer uma ração aqui, um girassol para as araras ver as aves aqui que ele trata, cuida com carinho e vocês vão poder acompanhar no vídeo aí que as aves são bem cuidados pelo Seu Peralta aqui na pousada dele. Vamos lá, vamos conhecer a pousada do Seu Peralta. Olá Seu Peralta, tudo bem? Olá! Chegamos aqui na pousada do Seu Peralta aqui ó e ele vai falar um pouquinho aqui da pousada dele aqui em Bonito aqui e fazer um convite para vocês virem conhecer aqui ó aquele lugar bem agradável ali ó com vários quartos privados e do outro lado a gente vai mostrar para vocês também o camping né Seu Peralta? Exato, nós temos a pousada que é uma pousada econômica porém com apartamentos equipados com ar-condicionado, split, televisão, frigobar, temos piscina e temos também a área de camping que a gente aluga principalmente para estacionamento de motorhomes. Legal! A gente vai poder estar mostrando para vocês aí a pousada do Seu Peralta e as aves que ele cuida aqui com muito carinho né Seu Peralta? Exatamente! Tem que tratar dos bichinhos! Isso aí, vamos lá! Olha pessoal aqui na pousada do Seu Peralta tem esse jardim lindo aqui ó onde que as maritacas estão lá ó gente elas vão comer aqui a área de camping ó se você é campista aí você tem um motorhome foi aqui que o meu amigo Maraue e Raquel ficou ó eu vou mostrar você pode vir aqui tem uma pia aqui tem churrasqueira esse carro aqui é o carro do Seu Peralta olha só que legal e aqui tem banheiro wi-fi pra você estacionar e conhecer aqui ó aqui ó tem mais aqui mais um ônibus e aqui tem mais uma churrasqueira aqui mais é bem grande aqui ó os piquitos que estão lá comendo as araras estão aguardando ali para descer e aí olha o tanto de periquito lá e eles estão brincando tem mais cabelo e aí pessoal tá chegando mais um motorhome aqui ó essa é bonita em olha só que bonita chegando aqui é um Santo Inácio olha só aqui é um splinter que é feito sob encomenda a gente tá com seu Peralta aqui ó a gente vamos conhecer um pouco a pousada dele aqui 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 são os quartos né seu parte ó ó o Peralta os apartamento ó Bermem reservada em Bermem bonito Pera a nossa eu tambémcio os quartos aqui ó na pousada do seu Peralta que bonito caminho aqui aqui seria com a família e filhos né separado e isso só com dois filhos casal frigobar aqui bem arrumadinho ó, legal, com TV, tem um banheirinho aqui bem legalzinho aqui no quarto pra você tomar uma ducha. Aí pessoal, aqui ó, é a área onde quer servir um café da manhã para os hóspedes, na pousada. Legal, vai mostrar pra gente aqui, ó, vão conhecer a cozinha aqui, ó, atividade pela manhã, mas ele vai mostrar pra gente aqui, ó, as medidas de segurança aqui, que é muito importante aqui em Bonito, o álcool gel e a permanência de máscara, que nem eu vou mostrar aqui, ó, de máscara, porque a permanência aqui em Bonito, a exigência é que use máscara. E vamos dar mais uma voltinha aí, conhecer um pouco mais da pousada. Importante salientar que as mesas estão sem toalhas, porque é uma exigência do protocolo de biossegurança, sim, 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 legal, bem, bem organizadinha a cozinha aqui da pousada do Super Alta. Aí pessoal, aqui é uma dica de hospedagem bem, lugar bem tranquilo, é um pouco afastado, um pouquinho pra cima de Bonito, não tem muito barulho, né, pra você vir com a sua família, ou motorhome, aí você tem local pra colocar ali, com água, luz, internet e um café da manhã bem legal. A gente vai mostrar um pouco mais da pousada aqui, que é a área da piscina, do azeiro aqui. Aqui é a área da piscina, a garotada já brincando aqui, ó, que legal, bem verde. E aí, tudo bem, meu jovem? Ó só, uma área bem reservada aqui, com umas plantas em volta, né, e a garotada tá brincando aí. E aí, a saia naima, a saia. E aí. E aí, e aí? E aí pessoal, se você quiser ver as árvores do seu Peralta, é só seguir aqui o Instagram e o Facebook da Pousada, você vai ver a imagem maravilhosa.